Ninguém merece ser só mais um bonitinho Nem transparecer, consciente, inconsequente Sem se preocupar em ser adulto ou criança O importante é ser você, mesmo que seja estranho Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro Mesmo que seja estranho Seja você, mesmo que seja... Nenhuma verdade me machuca Nenhum motivo me corrói Até se eu ficar, só na vontade já não dói Nenhuma doutrina me convence Nenhuma resposta me satisfaz Nem mesmo o tédio me surpreende mais Tantas decepções eu já vivi Aquela foi de longe a mais cruel Em silêncio profundo e declarei Só não desonve o meu... Tenta achar que não sinta o mal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Sai da emergência Tenta achar que não sinta o mal Não deixe nada pra depois Não deixe o tempo passar Não deixe nada pra semana que vem Porque semana que vem Pode nem chegar pra depois O tempo passar Não deixe nada pra semana que vem Porque semana que vem Pode nem chegar Esse pode ser o último dia de nossas vidas Última chance de fazer tudo ter valido a pena Diga sempre tudo o que precisa dizer Arrisque mais pra não se arrepender Nós não temos todo o tempo do mundo E esse mundo já faz muito tempo I started a joke Which started the whole world crying But I didn't see That the joke was on me Oh, no I started to cry Which started the whole world laughing Oh, if I'd only see And the joke was on me I looked at the skies Running my hands Over my eyes And I fell out of bed